Você sabia que pode ajudar as vítimas do Covid-19 e outras pessoas que estão sofrendo com os impactos da pandemia e ainda se ajudar financeiramente? Como assim? Meu nome é Bettina e eu trabalho na Empirico. Se você não conhece a gente, nós somos uma publicadora financeira, a maior do país. A nossa missão é te entregar ideias de investimento para você proteger e multiplicar o seu patrimônio. Tudo isso de forma simples, isenta de conflitos de interesse e buscando te entregar os maiores resultados do mercado, que antigamente eram restritos aos profissionais do mercado financeiro. Mas a gente não queria simplesmente pegar um dinheiro do nosso caixa e doar. A gente queria fazer uma coisa muito maior que isso que beneficiasse também você. Então a nossa ação, somente no dia hoje, 8 de abril, vai funcionar da seguinte forma. Qualquer assinatura essencial que você assinar e qualquer uma delas custa 5 reais por mês, o mesmo que o custo de um refrigerante na padaria e tem séries de todos os tipos para todos os tipos de investidor, para quem está começando e para quem já investe, de ações, de renda fixa, todos os tipos. É só você clicar aqui no link da descrição e conferir. Todo esse dinheiro arrecadado na assinatura de séries essenciais vai ser destinado inteiramente ao Fundo Social de São Paulo, que busca ajudar as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo. Mas mais do que isso, a gente queria colocar a nossa própria pele em jogo e ajudar ao máximo o maior número de pessoas. Então vai funcionar assim. No fim do dia, a gente vai ver quanto de dinheiro foi arrecadado, quantas assinaturas foram feitas e nós vamos dobrar o número para doar também para o Fundo Social. Então se a gente arrecadar 1 milhão de reais, a gente vai colocar mais 2 milhões de reais. Se a gente arrecadar 5 milhões de reais, a gente vai colocar mais 10 milhões de reais. É por isso que é tão importante que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, com a sua família, nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, para todo mundo cumprir com duas missões. A primeira, ajudar os necessitados, que tem muita gente precisando agora. E em segundo lugar, cumprir com a nossa missão, que é disseminar a educação financeira de qualidade no nosso país. Então eu conto com a sua ajuda, essa é uma forma muito simples de você doar e ainda ao mesmo tempo receber um conteúdo muito rico que vai ajudar na sua vida financeira. Então clica aqui no link da descrição, confere todas as nossas séries, eu tenho certeza que você vai gostar de várias delas, assina e ajude quem está precisando.